O novo presidente do banco, Diogo Oliveira, que deixou o Ministério do Planejamento, disse que o BNDES está se reinventando no momento em que o Brasil inicia um novo ciclo de crescimento marcado por juros baixos e afirmou que o banco precisa ser mais ágil e chegar mais perto dos clientes. Na era do juro baixo, o BNDES será diferente. Não será nem maior nem menor, não será menos importante, será diferente. Será mais importante. Porque o Brasil será diferente. As necessidades do desenvolvimento do país serão outras. O BNDES será o promotor, desenvolvedor, o estruturador dos grandes projetos produtivos e de infraestrutura. Proativamente, buscando as alternativas. Nos primeiros dois meses do ano, o BNDES desembolsou cerca de R$ 6,8 bilhões em financiamentos, mais da metade destinados para micro e pequenas empresas. O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e apoia empreendedores pequenos, médios e grandes. Financia, por exemplo, projetos que levam em conta o potencial de geração de emprego, renda e de inclusão social para o país. Neste ano, o banco aprovou um novo planejamento estratégico em que pretende ajudar a tornar o Brasil um país desenvolvido até 2035. O presidente Michel Temer lembrou da linha de crédito criada para financiar projetos de segurança pública nos estados e municípios e afirmou que a atuação social do BNDES deve ser prioridade, como prevê o nome do banco. O S do BNDES deve ser cada vez mais prestigiado e isto é que vem sendo feito e, certamente, seguramente continuará a ser feito pelo Diogo de Oliveira. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe na área econômica que produziu os melhores resultados para o país. O presidente disse que o país saiu da crise econômica e destacou que, para acabar com a crise política, é preciso cumprir a ordem jurídica para não desorganizar a sociedade. Nós precisamos saber que nós saímos num momento difícil do país, continuamos num momento difícil também, sob o foco político, mas nós temos que seguir adiante. E seguir adiante significa cumprir exatamente a normatividade nacional, cumprir a Constituição, cumprir rigorosamente o sistema normativo nacional, porque é isso que dá estabilidade ao país, não é verdade? Nós só temos, me permitam dizer, nós só temos organização quando você tem cumprimento restrito e estrito à norma jurídica.